E aí, amigos de Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Gears of War 3 Continuando aí o nosso detonado, né? Agora é o capítulo número 3, galera Vamos que vamos aí continuar essa aventura épica desse exclusivo do Xbox 360 Hey, Carmine, você está bem? Você está muito quieto? Alguém tem que ser, com o bairro chato todo o tempo Eu poderia cagá-lo se você quiser Isso é meu trai Ah, lembra-me de que nós pensamos que Hanover era um bom lugar para procurar suprimentos? Talvez você tenha que confiar o co-train para encontrar o goods Isso é meu turno, Cougar's Território Sim, porque isso vai importar muito agora Ok, 7-0, nós vamos te chamar de volta se encontrar alguma coisa Então, isso é a casa, né, Cole? Classico Não mudou muito desde que você estive de volta Ei, o mundo todo parece assim Vamos sair Olha, eu acho que você está lá Eu acho que você está lá Eu acho que você está aqui no posto Oh, de qualquer forma eu não acho que Hanover é uma causa natural Oh, de verdade, Dr? Sim, chama-se a intuície de mulher Eu te disse que isso vai ser um gasto de tempo Tem que ter mais outpostos aqui Vamos continuar olhando Desde o Gears of War 1, cara Ele é muito carismático, muito bacana Comédia Show de bola Temos aqui uma personagem que está aparecendo só agora, né A Sam Mais uma doçura aí Pro detonado Uma bota de pílulas de suicídio Bom, isso vai me salvar a me alimentar o seu alimento Sim, você me esquecerá um dia Só se alguém põe o meu braço Ha, ha, ha Hey, you down there Step into the light And do it slow Try anything double We'll blow your heads up Everybody chill Relax, my man Safety's on Safety's on Hey, it's the cog Coming to civilize us Ah, whoopee Yo, we're all in the same boat We just want to trade for some food Well, we ain't got any spare food And if we did We wouldn't be trading it with you, cog assholes Ooh I'll give you a side of bacon for her, though Oh, bacon Hey, take the deal, Cole I haven't had bacon in six months Thanks, but no thanks Any other camps around? Some Um, you can try the warehouse down at the pier Or the stadium Of course, you gotta get past all the glowies first But you hairy-assed heroes can breeze through all that shit Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Kind of antisocial, aren't they? Uh, it's pronounced assholes Come on, we still got options There's even a old grocery store around here Let's see if my coupon's are still good Hey, he's not scrapped yet, okay? I'm just looking for a power supply for him He'll be better than new before you know it Let's just open this the Delta way Tem bastante diálogo nesse jogo, né, man Os caras não param de falar um segundo, véi Vamos abrir aqui no estilo Delta Pronto Hey, Baron, come on and I'll give you a bush Ah, yeah, you know what? No, thanks We've got a live one We've got a live one Incoming! Vá! Evite! Sinto muito, mas eu vou pegar essa arma aqui Que eu acho ela mais interessante Nessa parte do jogo, né Ai, caramba 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 Fogo! Você sabe, talvez eu tenha sido muito frio com os polipos. Eu prefiro eles a esses novos Glowys. Cole, você é seguro que você sabe o que os polipos estão fazendo? Eu quero dizer que você está sendo rastros, você tem pessoas para isso. Um deles deveria me dizer onde estava quando eu estava com a minha manicure. Deixem-se em movimento! O prédio deveria estar em frente. Vamos passar por aqui. Eu vou pegar esses. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para a gente pegar nessa parte. Dar uma explorada aqui. Acredito que não. Ah, tá. Não se preocupe com você. Calma, olhe! Uou! Isso foi perto. Mano! Vamos! 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 Esse minuto é prédio, velho. Vem, amigo! Não tive mais por causa de parar esse homem. Se movimentar Ai, caralho Acordem-se Com essa população, hein? Tem que ser um Coupão de Coupa no dia Uou! Vá! Não! Será que é seu nome? Vamos! Vamos entrar na loja antes que mais de Chloe apareçam! É isso aí galera, estamos aqui no terceiro vídeo de Gears of War 3, conto com o apoio de vocês aí, deixando aquele like e adicionando aos favoritos para ajudar na divulgação, beleza? Um grande abraço aí, obrigado aí por acompanhar o canal. Ha, você nunca se sente como você fez, mas ninguém te disse. Ok, vamos ver o que eles têm no especial esta semana. Rado, onde está o café? Onde está o bacon? Vamos, vamos trabalhar o caminho para trás, olhe para qualquer coisa usada. Ok, Baird, agora temos os polos, feliz? Sim, ecstante. Cuidado! 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 Estranhos! Lambert! Temos uma espécie de atos, cacete! Acerca! Compara-se! Deixar! Que grande! Deixar! Temos uma espécie de atos! Valeu! Descobre-se! Ah! Você tem que fazer isso! Descobre-se! 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 Não é seu nome, puta! Descobre-se! Vai ser raridade, hein, mano! Puta, apesar que eu vou deixar aquela arma ali, vai ser foda! Vamos aí! Puta, a mira tá diferente aqui, né, mano? Não sei se vocês perceberam aqui... Ai, foda isso! Tomando tiro fica difícil, né? Ai, que saco viu mano Ai, que saco, viu, mano! Usadante! Ô, velho! Ó meu velho! Ai, tomando tudo, né? having a gamaissy... Não se acertem! Não se acertem! Não se acertem! Oh! O Coltrane 10, baby! Uh, deixa eu ver... Glowys? Nada! Nunca vi você jogar, Cole. Deve ter sido algo bastante. Eu ainda estou, baby. Eu só... Eu preciso voltar ao treinamento. Sim. Podemos encontrar agora os bens? Agora, provavelmente, sem o free Glowy Bonus Pack. Oh! Eu acho que eu vou pegar isso! O que você está aqui? O Coltrane 11, baby! E eu escolhido! Filho de violão. Fui paranso o que sabe! Não tem nada aqui, mas uma outra porta. Bem, vamos ver. Tem uma escopeta, mas não vou usar agora. Ah, p***, tem um louco no caminho. Ok, come procurar um jeito de mover. Oh, nossa, isso é Andy. Não você, eu sei o que acontece quando você deixou uma garota com uma carga mecânica. A garota. Ei, talvez estaria em sorte para uma mudança. Isso tudo pode ser usado. Call the chaos server zero. Request a grocery event. We struck gold, sir. Roger that. The LZ's crawling with glues, though. Give us a hand clearing them out, will ya? We'll drop a smoke to mark the pickup area. You got it. Come on, vamos pegar essa coisa fora. Hey, eu vejo você! Hey, eu vi você! Oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! 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 Fiquei para mudar essa carro Vamos usar o motor Que porra que tá ai velho Ai caramba Eu sou um zumbi Que pariu hein Eu sou um zumbi 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 O fã está no caminho. Não há nada de montar, ele não pode lidar. Vamos, saia os suplícios para a chuva. Ok, K.R. 7-0, você está preparado para pesquisar. K.R. 7-0, saia seguro. Cole, saia os caras daqui. Nós vamos cobrá-lo. Você ouviu o cara? É hora de adorar e deixar ele, garoto. Cole, a Lamba está chegando a Hanover. Você quer chamar hoje? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto